a ficar com o título da Libertadores e, consequentemente, jogar a competição internacional no ano que vem. Como eu dizia antes da gente ir ao Maracanã, estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e com vocês aí por meio da hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente lá no X, no Twitter, tá legal? Carlos Eduardo Mansur, tem 0x0 que é chato, tem 0x0 que não é bem jogado, tem 0x0 que é jogo truncado. Definitivamente não foi o caso do jogo de hoje no Maracanã, pelo menos pra mim foi um ótimo jogo, apesar de não termos visto gols, Mansur. Poderíamos ter tido vários, mas infelizmente a rede não balançou no Maracanã. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca, vimos 41 finalizações, 25 delas no Flamengo. A diferença no número de finalizações cai um pouco na segunda metade do segundo tempo, quando claramente, fisicamente, o Flamengo sente bastante. Ainda que tenha iniciado o jogo com só quatro jogadores de linha que jogaram no domingo, mais o Rossi, a questão é que o ritmo que o Flamengo impôs no primeiro tempo foi muito alto, e pra manter esse ritmo você vai precisar, inevitavelmente, do seu banco. E o Flamengo praticamente não tinha opções que não fossem garotos pra colocar no segundo tempo, e o Felipe Luiz vai retardando um pouquinho pra usar um pouco mais na parte final do jogo. Mas até ali a gente viu 60 minutos de um domínio impressionante do Flamengo. Não é só o domínio e a quantidade de chances que criou. O jogo me impressionou dos dois lados. Muito positivamente, pelo padrão, pela organização que o Flamengo mostrou no jogo, todo o domínio do Flamengo, pra mim, se iniciava a partir de uma pressão muito coordenada na saída de bola do Atlético, a forma como o Flamengo pressionava, retomava rápido a bola, e agredia muito, de uma maneira muito coordenada, pra retomar a bola e começar e iniciar novamente seus ataques. E do outro lado, diante de um adversário com muitos desfalques, mas muitos mesmo, o Flamengo não tinha autores entre lesionados, suspensos e convocados, o Flamengo não tinha 12 jogadores de opções importantes do time. E o Atlético não conseguiu fazer um jogo à altura, a não ser quando, no segundo tempo, o Atlético também fez algumas mudanças, mas ainda assim era um time um pouco mais composto do que o Flamengo. E o Atlético não conseguiu fazer um jogo à altura, muita dificuldade pra sair de trás quando pressionado, recorrendo a bola longa, e não conseguia ganhar, o Flamengo ganhava a segunda bola o tempo inteiro pra recomeçar os seus ataques. O Atlético continua preocupando em relação, seja a classificação pra Libertadores através do Campeonato Brasileiro, seja pra final com o Botafogo no dia 30. Em termos de escalação no Atlético, o Zaratio ficou no banco de reserva, sequer entrou ao longo dos 90 minutos, e o Paulinho foi acionado na segunda etapa, até entrou bem, a gente sabe, o Paulinho vem convivendo com dores, com problema físico, precisa de um descanso ao final da temporada, então a minutagem do Paulinho vai ser dosada ao longo do Campeonato Brasileiro pra que ele esteja, imagina eu, a ponto de bala no jogo do dia 30 contra o Botafogo na final da Libertadores. Os números nem eram tão diferentes. Em termos dos jogadores de linha, o Atlético repetiu 5, o Flamengo repetiu 4, não é uma diferença tão grande. É que o Atlético tinha o Deverson, que se habituou a ser um... Ele não podia jogar na Copa do Brasil, mas é um jogador que vem sendo frequente nas outras competições, quando o Atlético coloca o time principal, mesma coisa acontece com o Fausto Vera, que também não podia jogar a Copa do Brasil. Então por isso dá pra dizer que o Atlético é claramente o time mais encorpado do que o Flamengo. Alex, boa noite. Uma coisa não mudou de domingo pra cá. Everson, de novo, destaque. O que o Everson fez no domingo lá na Arena MRV, e hoje, de novo, no Maracanã, olha que goleiro tem o Atlético Mineiro. Decidiu os dois jogos, né? Infelizmente pra ele, o Atlético não conseguiu vencer nenhuma das duas partidas, mas hoje foi responsável direto pelo empate aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, Cadu Mansa, todo mundo que tá em casa. É engraçado, você vê, tomou os três gols aqui naquele jogo daquela forma, que ele também praticamente não teve culpa, né? Mas o que ele fechou o gol nesses dois, de forma impressionante, só que também mostra um time do Flamengo, o Felipe, o que tem de movimento naquela parte final do campo. O cara um puxa pra cá, o outro entra pra lá mesmo, que não vai receber. E no nível de velocidade, né, pra você se desmarcar, pra fazer esse movimento, pra puxar a marcação, é o que é muito interessante. Fez o Scarpa sofrer acompanhando o Ayrton Lucas, normal, de saúde, de perna. O Ayrton Lucas tem mais essa característica do que o Scarpa, né? De velocidade, força e tal. Então, realmente, tira um cara já de construção que tá tendo que se desgastar. É um jogo estressante você fazer isso. E o Felipe, de novo, mostrou, né, essa cara, veio com dois atacantes, praticamente. Versatilidade, né? Versatilidade, em cima das características dos jogadores. Você vê a questão de ter o Bruno, lógico que eles rodando, mas o Bruno, pro lado esquerdo, uma boa parte do momento, começando, vamos dizer, e o Michael aqui pelo lado direito. Mas a maneira que ele organizou esses movimentos, o Matheus vindo muito por dentro, conseguindo finalizar, fazendo um jogo que parece que é ainda mais lúcido hoje, né, se for ver, com a participação mais... Foi muito bem o Matheus Gonçalves hoje no jogo, né? Especialmente na primeira parte do jogo. Tomou um puxão de orelha do Felipe em dado momento do jogo, pra simplificar a jogada. Os meninos ainda tem disso, né? Vai acabar passando. Mas criou ótimas oportunidades, né? Quase sempre trazendo da direita pra dentro, né? Trazendo pra canhota, que é a boa, acertou a trave, em um lance, né, praticamente todo individual dele, né? Limpa três marcadores e a bola acaba pegando no pé da trave. O que me chama atenção, assim, nesse início, tudo é o início, né? A gente também não tá aqui pra fazer decreto sobre o futuro da carreira das pessoas e parecer um pouco assodado. Mas também não precisamos piorar o que tá acontecendo. Claro, não, a gente pode analisar o que a gente viu, né? Sim. Assim, a versatilidade... Não estamos recebendo nada do Felipe. É a versatilidade. Hoje ele entra com um 3-5-2, um desenho diferente do que ele já usou até agora. E a forma como, a partir da adaptação ao que ele tem dos jogadores, né? Porque eram muitas ausências, ao que era característica do Atlético. Ele faz um time funcionar de uma maneira que você... Ele tem o uso do Bruno Henrique, por exemplo, do Flamengo, de uns tempos pra cá. Ele não era uma coisa simples, né? O Bruno Henrique não é o 9 puro de jogar como referência de área. Ele é o tipo do segundo atacante, né, Mansurde? Antigamente. E aí, hoje, ele conseguiu encontrar o Bruno Henrique, como o Alex colocou, do lado esquerdo pra dentro, mas vindo alguns metros atrás pra ter o espaço de arrancada, pra ele poder infiltrar. O Michel se movendo pra buscar os lados. O Matheus Gonçalves como num trio de meio. Mas quando o Flamengo chegava ao ataque, ele virava o quinto atacante, porque os alas chegavam. Ótima partida do Wesley de novo, né? De novo. O Wesley cresceu enormemente com o Felipe Luiz. Essa capacidade do aproveitamento da característica dos jogadores e adaptar isso ao tipo de jogo do adversário chama muita atenção. O Flamengo fez 60 minutos de muito alto nível. Mobilização. E outra coisa, podem perceber em casa. Tem times que jogam, que não tem nada a ver com o jogo posicional, né, o ataque que um puxa pra cá que o Felipe tem feito, e bons treinadores conseguem fazer isso com as ideias da maneira que ele tem, não que os outros sejam ruins, mas por característica, pode ver que tem muitos times que não tem opção. O time tá espaçado, parado, meio estático, fica mais fácil de ser marcado. E nesse jogo do Felipe tem ficado bem claro. Só o número, então... Só o número, o Everson, vocês estavam falando, fez sete defesas, cinco delas em finalizações de dentro da área. No primeiro tempo, seis defesas dessas sete. Seis das sete defesas no primeiro tempo. Foi uma grande participação do goleiro do Atlético de novo. Vamos ouvir, então, o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, e Gustavo Scarpa, que hoje é uma espécie de ala pela direita, né, uma ponta pela direita do Atlético Mineiro. Os dois falaram ao final do jogo. Scarpa, ataquei com a gente, um 0x0 no Maracanã. Queria que você avaliasse essa partida, que foi muito disputada, né, nesse momento em que o Galo está vivendo tão crucial. O Milito hoje falou, estamos começando o campeonato agora. É mais ou menos esse o sentimento? É, é. Um jogo muito difícil. Um jogo muito mental, né, de muita coragem também, que a gente precisava erguer a cabeça depois de uma derrota no fim de semana. Um jogo com dois tempos distintos, em que a gente não, praticamente, só defendeu no primeiro tempo. No segundo a gente sofreu alguns contra-ataques, mas criamos mais do que eles. Precisávamos ter aproveitado. Mas devido a todas as circunstâncias, acho que é melhor, às vezes, um ponto do que zero. O que me conforta é que, pelo menos no segundo tempo, a gente jogou para vencer, né, para atacar. Com o Alexandro aqui, para ouvir um pouquinho sobre essa partida, Alexandro. Uma partida que marcou o encontro com a torcida depois do Penta Campeonato da Copa do Brasil. Vocês criaram muitas oportunidades, especialmente no primeiro tempo, até perderam um pênalti. Como é que você achou que foi o desempenho do Flamengo hoje, considerando que tinham vários jogadores que não puderam participar hoje, o afastamento do Gabigol, os jogadores foram convocados também. Como é que você viu o desempenho do Flamengo nessa noite? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez toda essa torcida que veio aqui gritando é campeão. Acho que foi uma taça não só para nós, mas para toda a nação também. Falando do jogo, tivemos muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Deveríamos ter aproveitado melhor. Depois, acho que no segundo tempo, o time do Atlético, acho que se encaixou melhor na marcação e teve um pouco mais de posse de bola. Porém, está todos de parabéns, porque foi um ótimo jogo. Agora, Alexandre, teve um lance curioso na partida, que foi aquela entrada que você deu no Davi Luiz ali. Ele até brincou com o pessoal no banco e falou que merecia cartão amarelo. Fala um pouquinho daquele lance e se merecia cartão mesmo. Se fosse contra, poderia até ser vermelho. Mas, enfim, foi uma bola que eu não ouvi ele. Eu achei que ele estava inteiro e, infelizmente, peguei o Davi. Mas o Davi é forte e já passa. Obrigado, Alexandre. Aí, Alexandre e Scarpa falando sobre a importância desse jogo de hoje, né? Aliás, a gente falou sobre... Vamos mostrar os melhores momentos do jogo aqui para vocês, enquanto a gente conversa um pouco mais. Olha lá, mas já começa com o melhor momento, cara, isso aí. É, esse ali foi um lance que o Alexandre deveria ter sido expulso. O Davi Luiz pediu ao árbitro. Não tem disso também. Pediu o cartão. Pediu o cartão. Você não vai dar o cartão para o Alexandre? Não tem isso na regra, Marcelo. Me deu uma pesada no peito. É um momento de... Foi um atrapalhado ali dos dois jogadores, né? Ele não vê. Na hora que ele vai, o pé já está ali. Uma colisão. É. Mas uma coisa que foi bom de... Que bom que não foi no cabelo, né? Que daí a gente ia derrubar mais algo. Aí complicava. Agora, uma coisa que é bom para o torcedor do Flamengo, né? Se atentar, é que esse Flamengo está gostoso de se ver jogar, né? O Flamengo voltou a ser um time vistoso. Um time, mesmo num momento como hoje, que não consegue gol, empata em casa, né? Poderia ser frustrante o empate em casa em 0x0. Mas ficou agradável, novamente, de ver jogar esse time do Flamengo. Deixa eu colocar no papo aqui a nossa equipe. Deixa eu colocar no papo aqui.